Esse vídeo quase não teve cortes, ou seja, isso é um sinônimo de vídeo chato para caralho Só que não, porque o vídeo ele é muito legal, porque eu sou o Google Games, eu sempre faço coisas engraçadas nos meus vídeos Mas basicamente, ele ficou chato em algumas partes Então se você não quiser ver um vídeo chato, vai tomar no meio desse teu cu E se você quiser ver um vídeo chato, continua seguindo porque esse vídeo é chato e engraçado ao mesmo tempo Tá, cala a boca e bora para o vídeo Que legal, Benton Freitas fez 9 anos Porém seria melhor se ele fizesse o ensino fundamental, né? Fiz com S, bora se matar galera Pode me matar, tchau gente Olá pessoal, bem vindos ao Google Games E bem galera, hoje eu estou trazendo aqui mais vídeo de Minecraft de Playstation 3 aqui para o canal E bem, dessa vez que estamos aqui com o vídeo no meu servidor de Minecraft de Playstation 3 Eu tenho que falar todo... Mano, sério, eu falo todo o vídeo, eu boto em todo o título que o server de Minecraft PS3 E ainda tem gente que pergunta qual IP, né? Olha o nível da burrice dos caras Mas basicamente é o seguinte galera, deixa eu ver aqui que dia que lançou Dia 10 lançou um minigame novo que é o Sumo Porém como eu não fiquei muito online nesse tempo Hoje, que é dia 15, eu vou estar lançando oficialmente o Sumo Como os caras estão falando, estão me atrapalhando, né? Mas basicamente é isso, né galera? O minigame novo vai ser o Sumo e eu queria mostrar ele aqui para vocês Lembrando, né? Gomes, Gomes, Gomes Mestre, mete dedo no like do vídeo Então bora lá para o vídeo Olha aqui o cara aqui que ganhou o sorteio do Kit Klingar aqui, mano É nóis, Vitor Beleza galera, fomos teleportados aqui, né? Bem, eu só vou liberar aqui os caras que eu tinha esquecido de liberar, né? Esse daqui é um minigame chamado Sumo, né? Que é um minigame muito legal Que tipo, tu ganha uma vareta aqui de coisa E o teu objetivo é derrubar os caras para puta que pariu, né? Olha ali o Sky Wars, o mais lixo do servidor Sky Wars Slime, né? Eu falo isso, todo mundo joga Slime da próxima vez, né? Bem, vamos lá Começou, vai Começou, vai Vamos começar a assassinar os caras, né? Vamos lá Esse daqui é o Sumo, né? Que é aquele minigame que faz Você ter que empurrar os caras para fora da puta que pariu, né? Esse minigame aqui foi Várias pessoas se basearam no Realm Party Que é um dos minigames do Realm Party lá Do... Daí alguns servos de PS3 Pegaram esse minigame que no caso Tem no servidor do Kelvin E no servidor do Kaui Extreme, né? Deixa eu abaixar o volume que os caras estão gritando muito, né? Mas enfim Só que daí eu fiz a minha versão do Sumo também Aqui no meu... No meu... No TSG aqui Porque eu também já queria fazer faz algum tempinho Daí eu fiz, né? Vamos lá Mata esse Kauê Isso Vamos lá, Vitor Vamos lá, vamos lá Os caras querem me matar, né? Eu sou invencivo aqui na sua merda Ai Foi só falar que eu sou invencivo e eu morri, né, cara? Que coisa legal Peraí Deixa eu desativar o... Quebrar blocos aqui das galera, né? Antes que as pessoas se... Se quebrem se fodendo Caralho! Os caras são muito fast, mano Muito rápido Então vamos lá Olha o cara caiu ali Ah não Putz, mano Vé Errei Vamos lá Que eu tenho que trazer esse vídeo pelo menos até o dia 17 Ai, caraca Paz de me empurrar, ô louco Olha só Cara, meu A acessibilidade tá muito alta, mano Errei muito feio agora, véi Cês viram que a sombra ali embaixo tá bugada, véi? A sombra tá bugada ali, mano Ali no chão Ai, vai Voa Nossa, o cara não caiu Vai, agora cai Eita Que susto, mano Juro que não vi o cara, mano Ô Pé aqui em cima não, né? Vai Vamos lá Ai, ai, não Ó, bugou de novo ali A coisa da vida, mano Aí, errei Esse cara acha o fato que eu consigo Achou que sua foto só porque consegue me derrubar Eu sou uma bosta Primeira vez que eu tô jogando essa merda Errei de novo Peraí, era pra eu tá com o colete do, do De tag dono, né? Esqueci de pegar o meu colete de tag dono, mano Que coisa Eita, peraí Tô usando fly Tchau, Benton Vamos lá Vou esperar alguém conseguir me matar Eita, cai Ai, me mataram Ai Beleza, agora vai lá buscar o colete da minha tag Que eu esqueci de pegar Porque eu sou um demente, mano Aqui Tag dono Aqui Pronto, botei Botei, beleza Bilada OV de pau mole Vamos continuar então o minigame aqui, né, galera Nossa Deu um combo mítico no cara O cara nem cai e já leva um knockback insano, né Olha o cara com a skin do ex-staff Josman, né Tchau, Benton Ele disse que já volta, mas enfim Não pode ficar a parar porque aqui O bagulho é tenso mesmo, né, cara Peraí, cadê os Cauê, mano Cauê, gamer Deixa eu ver Um tá aqui, outro tá aqui O Benton Freitas tá aqui Só sobraram nós, véi O que que tá acontecendo, véi Assim você me fode também, né Vai, Caporaque Vai, entra aí que ele disse que ia entrar, mano Entra aí que o mundo tá precisando Caporaque, delícia Aita, porra Aí, entrou Muito obrigado Caporaque, delícia Eu te amo igual a humanidade da nação brasileira Caporaque tá meio que Vai Caporaque tá meio que lagado Eu vou expulsar alguém depois, né Acho que vai ser o Cauê 2 Porque tá dando muito lag, mano Deixa eu ver aqui se eu não vale o PVP Nossa, olha o cara bugado, né, véi Ah, esquina Vamo lá Derrubei o cara Deixa eu expulsar esse cara já, né, véi Lá, caporaque Caporaque lagou, mano Portugal deve ter uma internet muito lixo, mano Serial, mano Caporaque Caporaque Ai, porra O cara lagou bonito agora, né Vamo lá Ai, que susto Que isso Caporaque tá voando ali, mano Caporaque tá muito legal Caporaque até saiu do jogo de tanto lag E olha no que deu, né, véi Ai, as pessoas praticamente, elas voltaram pra ela São muito legal Mais legal que Googames E Googamestros Que dão like em todo vídeo Ah, 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 ah Vai Vai, Benton Freitas Voa, Benton Freitas Isso Voa pra Jesus Ai, caraca O Vitor tava aqui I believe I can't fly Morri Picles de amêndo O Lucas Bublitz Tá mandando salve Sendo que no vídeo Que eu disse Que eu mandei o recado para os haters Eu privei aquele vídeo Mas, enfim Ele disse que gostava dos meus vídeos Quando não tinha um palavrão Ou seja Menos de 10% Desse canal Então vai se fuder Por favor Vai se fuder Eu vou dar salve Porra De uma Cua Bora lá Vai, Caiporaki Voa pra Jesus Voa pra Jesus O cara não vai nunca, véi Nossa, quero ver até onde Caraca Olha pra onde o cara voa Tá voando Que isso Caiporaki O cara saiu voando Que loucura Tio Lagou e olha Eu fui jogar um somó Lagado e olha No que deu Ô, Benton Quantas vezes eu tenho que dizer Que não vale PVP Aí em cima Seu lixo Aí, ó Voa pra Jesus Caramba Caporaki Tá voando pra Jesus De novo também Caraca Vai, Victor Vai pra abraço Caô também Tchau Vai pra abraço Oi Ah, o que que os caras tão dizendo De mim Que eu tô invisível Que Deixa eu ver Tem gente que tá dizendo Que tá invisível Ah, esses caras me spawnaram também, né Queria que fosse o que Seus demente Me spawnaram também, né Vai pro abraço E calma Eu acho que o TSG Lagou, né Gente Eu vou ver exatamente O que que Aconte Seu Coitado Mas basicamente Galera Esse vídeo já tá ficando chato Para caralho Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Até o vídeo que vem Caramba Então Deixa eu só matar Esse cara aqui, né Tchau Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Tchau Uau Uau Sexo Anal Melhor frase do ano Hashtag Googames E Cu Gamestas Tá, mas então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Cadê as pessoas Que não ressuscitaram Até agora Nessa porra Não sei Só sei que eu sou Gay Mentira Sou nada Eu sou um completo imbecil Mas basicamente O vídeo foi esse Os caras me mandaram mensagem Então Eu Eu tô invisível Tô nada Fih Invisível Pra tua mãe Né Demência Do caralho Caramba Eu tô invisível Mano SG bugou bonito Véi Mas basicamente É isso Né Cara Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo De pornografia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau